Eu não quero conversar com você Onde é que está? Eu não quero conversar com você não Onde é que está o negócio de trouxa? Depois que você passa, pô, pai assado de jeito nenhum Eu também estou perguntando o negócio de trouxa onde? Que negócio? O sombra aqui está onde? O que? O sombra aqui está onde? Que chama aqui? Que trouxa para fazer um caldo? Oxi... Que lascamos... Se está no caldo, eu vou buscar lá no caldo Donô, Deus do! Ô, Deus do! Mas que pai assado é coisa que você não faça não, porra Olha! Aqui, ó Vai lascando mesmo Eu não acredito não Ó! Ó! Esse aqui, foi? Isso aqui trouxe para eu? Ó! Isso aqui trouxe para eu? Foi isso aqui? Eu não chamaria! Não tinha chamaria não Eu trouxe para ele Isso é o santo remédio O santo remédio? É Isso aqui não tem uma isca de carne Não tem uma isca de carne aqui Isso aqui serve para quê? Isso é pá! Isso aqui serve para eu? Isso aqui serve para eu? Encher o lombo Viu? Encher o lombo para você aprender Da população assim Isso aí ó! Não tem velho para eu ir para uma rua Trazer uma... uma pá Não tem uma isca de carne aqui, irmão Ó! Você que não sabe Isso aí é a sustância É a maior sustância para que sente... Para gente de velho Que sente dor nos ossos Eu já não tenho o dedo mais Quê? Eu não tenho o dedo mais Não tenho uma isca de carne Aí eu vou fazer isso aqui Sabe para você que serve para quê? Isso aqui é para... Ora! Isso aí Isso aí Isso aí é para fazer recalto Isso aí Não é para ruer não Isso aqui serve para quê? Viu? Você serve para cachorro Quê? Você serve para cachorro Sabe o que eu vou entregar? . 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 Pega eles aí, rapaz. Comprei caras. Vou pegar tupã. Eu fiz brincadeira, galera. Mas o cara não tem vergonha de pôr na rua. Agora mandou o... O cara tirar. Agora o cara não deixou mais de casa, não. Olha o que ele deixou aqui, ó. Olha aqui, ó. Não. Não tem problema, não. Não faça raiva, não. O que você fez comigo aqui. Que esse negócio se faça, não. Lavar a roupa. Logo cedo manda você. Seu infeliz. Só em você. Vai cortar e botar no fogo. Vou cortar. Viu? Você não é doido, não, cachorro. Ei, não faz isso, não. Oh, Dodão. Leve, leva, leva. Leve, leva, leva. Leve, rapaz, homem. Leve, leva. Leve, leva. Leve, leva. Leve, leva. Leve, não acredito, não. Leve, não acredito, não. Pode levar, Tupã. Eu não acredito, não. Tu veio eu comprar. Ir na rua. Gastar gasolina. Não acredito, não. É para você dar um cachorro, Dodão. Eu prefiro dar Tupã. Olha, Tupã deixou para repartir para os outros. Não acredito, não, rapaz. Que parhaçada de gente sem vergonha, Dodão. Conta aí. Olha, depois você conta. Você vai para cachorro. Não vai comer também, não. Eu quero que você se lasque a garra da pé. Dessas coisas aí eu prefiro me lascar. Viu? Eu prefiro me lascar. Eu prefiro, eu prefiro, eu prefiro. Nesse tipo da caracó. O que que eu comi uma porra dessa? Vocês podem ficar cachorro, rapaz. Para você ver que nenhum cachorro quer. Que não tem nada. Só tem osso. Para você ver que tão ruim que o cachorro não quis. O que foi um negócio desse? Tu fez eu ir na rua comprar uma coisa. Quanto foi esse negócio? Eu compro aquilo que eles deram. Que me deram o que, seu pé? Que é aquilo que não dá nada a ninguém? Quem não dá nada a ninguém? Eu comprei. Comprou uma porra para nós. Serviu os cachorros. Comprei para os cachorros. Você comprou. Você comprou e foi para os cachorros. Cadê o dinheiro? Ainda sobrou 10 reais ainda aqui, ó. Ainda sobrou 10 reais ainda. Comprei para os 20 reais. Sobrou 10. Viu? Isso aí. Olha, é a melhor substância do ser humano. Se eu fosse só um... Eu tenho leidade. Eu tenho vontade de lidar. Eu não tenho recebido. Pegue, leve. Isso aí não tem nada não. Esse carro que você comprou também. É do número 10. Depois você não chegava nem perto de mim hoje. Não chegava nem perto de mim hoje. Não aponta o detalhe não. Olha, não chega nem perto de mim. Palhaça, o carro vai sair daqui. Segunda mesmo. Para ele comprar um negócio para você. Fazer caldo para tomar... Eu vou deixar... 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 Uma pá de um gado. Aqui não tem nada. Uma pá de um gado. Ali é uma pá. Ali se chama pá. Fazer assim, olha. Ali é uma pá. Ali é uma pá. Palhaça do jeito sem vergonha. Você comprou ali para uma aposta. Eu? Nem tu pão quis. Eu? Não se achou o quê? Não se achou o quê? Não se achou o quê? Raiva aí. Você já... Eu vou aprontar... Hoje aí que... Que eu ia comer meu mamãozinho ensossegado. Eu vou aprontar uma com você. Pode aprontar. Pode aprontar. Viu? E eu vou... Sabe o que eu vou fazer ali? Eu ainda vou fazer bom. Porque eu vou partir... Repartir para os cachorros. Partir para eles ali. Aqueles profissionais ali. E eu estou falando de fazer caldo... Um caldo para... Eu estou botando na panela. Para você tomar aquele caldo também ali. Quem está merecendo tomar aquele caldo ali é você. Dá uma pá de seus pinhaços. Seu cara de rapariga. Você está... Eu quero... Desmontar esse cabo de vassoura em seus pinhaços umas dez vezes. Viu? Viu? Seu cara de rapariga. Você é gente... Você não é gente não, Dudu. Você não é gente não. Você... Olha. Você não é gente. Viu? Você não é gente. Você não... Você não presta para nada. Você não presta para nada. O quê? Tupã quando eu não recomei. 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 Hoje ele está espritado Ontem foi lua cheia Ontem foi lua cheia Até me devia ficar assustado Até me devia ficar assustado Com o diabo, entendeu? É caseiro rapaz O caba não tem vergonha de uma rua Comprei um onde eu tenho Venha Venha Você não faz para as pessoas não Você não presta não O caba desse quer caseiro O caba desse quer caseiro Não, como você não quer caseiro não A partir de hoje eu não trago nada para você A partir de hoje, se você trouxe, eu vou desmanchar em seu longo A partir de hoje Eu não trago mais nada para você Você não merece? Você não merece Aqui eu vou estar mostrando Os espectadores estão vendo aqui Deixem seus comentários aí pessoal Aí embaixo Caldo de pá De boi É o santo remédio para a gente De velho e dos ossos ruins Olha meus espectadores Aí eu vou falar para vocês Meu o que? Meu o que? Meu o que? Isso aqui para quem gosta de bosta Como é o nome? Como é o nome? Meu desesperciador Como é o nome? Aqui para quem gosta Olha aqui ó Desde onde eu tenho que fazer com a rainha ó Eu Uma muriçoca Não aguentei Agora vem trazendo uma mulher Essa de uma De uma pá de um gado Isso aqui é pá Agora está num Um mocotó Que tem aquela gordurinha aqui tucando Agora vem trazendo uma pá que não tem nada Dudu 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 Summa com essa pedra aqui da suma Sumam Suma para cargar peixe Eu vou fazer bom Eu vou fazer bom Porque esses estacos aqui eu vou partir para os peixes E olha os nossos peixes querem E olha os nossos peixes querem Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu do meu Tanto que a gente tem poder com esse homem Meu Deus do céu Isso é uma desgraça Galera Eu vou fazer uma coisa assim O que é que tem de carne aqui Olha Agora ele mandou pirar Olha Aqui ó Não faz raiva Aqui ó Olha o que é que dá aqui Para que não tem dentro Homem vai para isso aqui ó Isso aqui serve para cachorro Toma o seu caldo Toma o seu caldo Não estou preocupado com esse negócio aí Eu não vou lavar porque o cachorro mastigou Mas se fosse só areia eu ia lavar e fazer um caldo Aí você ia ver Para você tomar mesmo Para você tomar Viu? Para você tomar mas para ele Você está com vontade de jogar ela não Mas não joga não Tem para perto Tem? Tem para perto seu cara de raparinha Eu vou mesmo Viu? Bicho safado Viu? Aqui deixa um ruim Olha Você é piado que é uma mão de vaca Você é piado que é uma mão de vaca Amarrado Porque se eu não vou levar Eu vou levar uma pá para ele Mas eu prefiro levar uma pá Mas não levar uma mão de vaca Se fosse uma mão de vaca Ainda dá um caldo Aquele Onde é que eu sou miserável com tu? Bicho safado Onde é que eu sou miserável com tu? Bicho Eu faço de tudo para tudo Dizem que eu sou miserável Onde é que eu sou amarrado seu peixe? Agora se você tese o cachorro do boi O que é que é que é que é que é que é Tu acha que eu sou uma pá Coma sua pá Agora a minha mão de vaca